Boa noite. A Frescomar tem estado sem elaborar e, segundo as últimas informações avançadas pela administração da empresa, a partir desta segunda-feira, volta a trabalhar. Ao que sabe a TCV, a empresa ainda não tem o acordo de derrogação de normas de origem da União Europeia que permite uma empresa exportar as suas conservas para o mercado da União Europeia. Apesar deste atraso e com a denúncia de possíveis despedimentos, a União Europeia disse à TCV que este dossiê é urgente nas negociações entre Cabo Verde e a União Europeia. Somente nove países em todo o mundo têm estabelecido um acordo de derrogação de normas de origem com a União Europeia e Cabo Verde é um desses países. No caso de Cabo Verde, esse acordo permite à Frescomar, o principal exportador do país, comprar pescado de outras origens ou de embarcações que não sejam cabo-verdenas para os seus produtos de conserva. O acordo dá esta autorização graças a um conjunto de normas sanitárias e de conservação ambiental que Cabo Verde tem de seguir. A conserveira não consegue ter peixe suficiente pescado nas nossas águas e tem que suprir a falta do produto no seu grosso cavalo a e-atum com peixes de outras paragens que são transformados na sua fábrica no Mindelo e exportados para a União Europeia. Há 13 anos que anualmente Cabo Verde tem que negociar este acordo de derrogação e todos os anos os problemas com este atraso são tema de notícia e entram na agenda política. A semana que chega ao fim, a não conclusão do acordo de derrogação com a União Europeia voltou a ser noticiado com Frescomar e alguns sindicatos a pressionarem o governo para a rápida conclusão do processo. O ministro da Economia Marítima respondeu dizendo que a nossa embaixada em Bruxelas está a negociar o acordo. Uma notícia confirmada pela TCV junto de uma fonte altamente bem colocada na União Europeia. Em relação ao timing para a conclusão do acordo, não existe um prazo fixado, embora na quinta-feira, em entrevista à Rádio de Cabo Verde, a administração da Frescomar deu como garantia até sexta-feira, 22 de janeiro, que o processo estaria concluído e que começariam a elaborar no início da semana. Mas esta é uma informação que a União Europeia não confirma porque o acordo de derrogação depende de muitas variantes que passam pelas comissões europeias dos negócios estrangeiros, do ambiente, do comércio, um conjunto de burocracias que Cabo Verde tem que ultrapassar. A negociação é complexa, leva o seu tempo e a sua conclusão depende da capacidade negocial da nossa diplomacia e dos investimentos que o país e a Frescomar têm feito para garantir a qualidade do seu produto. A nossa fonte, junto da União Europeia, garantiu-nos que Cabo Verde até tem cumprido com as normas de segurança higiênica, tem tido uma política sustentável e tem investido na melhoria das condições de armazenamento e conservação de pescado no Porto Grande, um investimento que também está a ser acompanhado pela Frescomar, no que toca a conservação de peixe, que depois é transformado e exportado. Uma certeza que a União Europeia deu à TCV é que o acordo de derrogação vai chegar ao Bom Porto, não se sabe quando, levando em conta fatores como o Cabo Verde fazer parte da shortlist de países que têm acordos de derrogação com a União Europeia, a parceria estratégica e o facto deste acordo beneficiar uma empresa europeia que produz fora do mercado da União Europeia e que coloca o seu produto na mesa dos europeus. A nossa fonte sublinha ainda o momento excepcional que estamos a viver, ou seja, de uma pandemia, onde as empresas estão a fechar e seria uma má política cancelar um acordo de derrogação que poderia levar centenas de pessoas para o desemprego. A mesma fonte deixou claro que Cabo Verde tem sido pouco expedito em conseguir um acordo de derrogação de normas de origens mais alargado para que anualmente não tenha esse tipo de problemas. A União Europeia é o principal comprador de pescado e produtos de conserva de Cabo Verde. O último acordo será validado até 2024, recebendo Cabo Verde cerca de 750 mil euros anuais.